As uvas finas produzidas no nordeste brasileiro são conhecidas mundo afora pela sua qualidade e sabor. Isso porque o Brasil é um grande exportador da fruta. As variedades sem semente e com cachos grandes também estão chegando à região sul do Brasil e tem pequeno produtor apostando para se diferenciar no mercado. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de uva. Na propriedade dos Freiberger e Andrioli, o negócio sempre foi a produção de mudas, com um viveiro certificado que manda enxertos para todo o país. Até hoje é grande parte da renda, mas para complementar, eles resolveram também investir na fruta, com a produção de uvas de mesa finas. Começou alguns anos atrás, onde a gente tinha uma pequena unidade de aproximadamente 80 plantas, onde produzíamos exclusivamente para a família. Após percebermos que isso tinha um potencial para aumentar a produtividade e a comercialização, a gente planejou e optou por ampliar a área e é o que a gente está colhendo hoje. Quando a gente entra nas estufas, logo nota variedades conhecidas, como a rubi e a benitaca. A área é de um hectare e o diferencial está na produção coberta por plástico. Todas as fileiras ficam tapadas e isso ajuda a diminuir o número de aplicações de fungicidas, já que a região é bastante suscetível a doenças. O Jair tinha até desistido já, porque perdeu toda a produção para o oídio. No início, quando não produzíamos ainda em escala grande, vamos dizer assim, a gente até tinha alguns experimentos e chegava na época da maturação, a gente acabava perdendo as uvas por causa da falta de cobertura plástica. Quando a gente uma vez experimentou e viu que tinha potencial, aí a gente pensou e foi aí que sentamos para discutir e planejar a ampliação desse projeto. Mas o investimento é caro. Em média, o produtor calcula que um hectare não sai por menos de 300 mil reais. Mas a economia vem no manejo e mão de obra. Hoje, toda a família trabalha no pomar, mas eles não se contentaram somente em produzir variedades já conhecidas. Com o tempo, o melhoramento genético vai desenvolvendo novas variedades de uva de mesa fina, menos suscetíveis a doenças e que a gente pode comer com os olhos primeiro. Olha, por exemplo, o tamanho desse cacho aqui em relação à minha mão. É bonito de ver, mas também é uma oportunidade nova de mercado para o produtor. A família é modelo na produção de uvas de mesa finas de variedades já conhecidas no Vale do São Francisco, no Nordeste, e que conquistam paladares pelo mundo. Com o auxílio da pesquisa, algumas cultivares estão se adaptando bem ao clima da Serra Gaúcha. E é aí que o produtor consegue um importante diferencial. Com certeza, ela tem um mercado separado para quem quer investir. No nosso caso, é um incremento às uvas mais tradicionais que a gente produz aqui. Então, mesmo se fosse produzir elas em separado, ela tem um potencial enorme e arrisco a dizer assim que muito maior do que as tradicionais. É tecnologia desenvolvida no Brasil pela Embrapa. Tem variedades como a Vitória, sem semente e bem doce, a mais exportada do país. Também outras que se destacam pelo tamanho de baga e crocância. Olha essa aqui na minha mão, por exemplo. Além disso, elas conferem resistência a doenças fúngicas. As cultivares vêm de um programa de melhoramento genético de mais de quatro décadas. Cada variedade leva em média sete anos até chegar ao produtor. O Rio Grande do Sul é tradicionalmente um estado produtor de uvas para processamento. Então, essa é a tradição. A uva de mesa, ela exige, a gente sempre brinca aqui, como capricho maior do produtor. O produtor precisa ser mais caprichoso. Por quê? Porque tem várias práticas de manejo que ele precisa, por exemplo, o toalete, o raleio de bagas. Tem a estética, o consumidor de uva de mesa compra muito a uva com os olhos, na verdade. Então, nós estamos hoje procurando realmente identificar produtores que têm esse capricho e que têm interesse em produzir ela. E aí vem outro fator importante. Associado à uva de mesa, no Rio Grande do Sul, em função do clima, nós precisamos que ele adote a plásticultura. Para ter cachos assim tão grandes, com peso maior que dois quilos, é preciso dedicação durante o ciclo. Hoje a gente consegue diferenciar um pouco a questão do valor das uvas finas para as uvas normais pelo trabalho que a gente faz. Então, a gente, a partir do mês de outubro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, a gente tem um trabalho incansável aqui embaixo, que é a gente fazer principalmente raleio, a poda verde, para diminuir carga, para conseguir manter um padrão de produção e o raleio. O raleio a gente precisa, a gente trabalha praticamente um mês e meio só com a tesourinha para fazer o raleio, para moldar o cacho, para conseguir padronizar a fruta. Além de apostar nessas novas variedades, a família permite que o consumidor venha e escolha seus cachos. Isso agrega valor à produção e abre uma nova forma de mercado. Hoje o quilo aqui sai por R$ 15,00, mas poderia ser bem mais. Quando tu traz as pessoas para cá para conhecer o que tu produz, ninguém pergunta o preço. Então, tu aliando qualidade no teu produto, no final tu consegue agregar um valor que consiga fazer com que a gente se mantenha dentro da propriedade, trabalhando dentro da propriedade. Isso é diferente de tudo que eu conheço, nesses termos, mais ou menos, que as pessoas nos dão seus relatos. Mas sempre no sentido de alegria, de contentamento por aquilo que eles estão provando. A produção de uvas de mesa finas com variedades diferenciadas pode ser adotada por qualquer pequena propriedade, junto com outras culturas, para diversificar a renda. As mudas devem ser adquiridas de produtores licenciados. Nosso objetivo fundamental é que esse material seja muito bem utilizado pelos produtores, que ele gere e renda a propriedade, e que realmente o consumidor, ao consumir uma uva BRS, consuma uma tecnologia brasileira e saia satisfeito. Ou seja, que todos ganhem nesse processo. E para encerrar essa reportagem, vocês vão me dar licença, mas eu preciso provar pelo menos uma. Essa aqui é um lançamento sem sementes e com notas de frutas vermelhas. Extremamente doce. Agora eu vou ficar por aqui, hein? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho